E aí, tudo bem? Vou falar agora sobre minhas impressões sobre esse paquímetro digital, o paquímetro mais baratinho que você pode encontrar. Antes de tudo, é legal dar uma passada e observar ele por completo. Aqui tem a escala, aqui ele tem a perninha e aqui tem três botões. Botão de ligar e desligar, zerar e de mudar de límites para polegadas. Então, vamos falar sobre a medição dele. A medição pode ser feita de três formas. Medição do tamanho externo de algo, que é aqui, com esse biquinho. A medição do tamanho interno, que é essas garrinhas aqui, que tem que se juntar nas paredes. E a medição de profundidade, que é aqui, nessa linguetinha que sai aqui embaixo. Essas são as seis medições que são feitas. Sobre o material. O material dele, esse plástico aqui, é bem flexível. Então, para coisas de alta precisão, você não vai conseguir utilizá-lo, apesar disso. Para a maioria das pessoas, vai utilizar para tarefas mais simples, como ver qual o tamanho de uma porca, comprimento de um parafuso, enfim. Isso vai conseguir utilizar tranquilamente. O tamanho dele é de 15 centímetros, ou 150 milímetros, já que a precisão dele é de 0.01. Mas tem que considerar ainda, que a precisão, ela não vai ser realmente pedido, por causa disso aqui. Ele aqui, mesmo totalmente fechado, ele fica em um espacinho aberto aqui. Então, se você precisa de uma grande precisão, opte por um paquinha através de metal. E esse de plástico, ele tem esses defeitinhos no acabamento, ainda mais esse mais simples que existe. O funcionamento dele se baseia assim. Ele está aqui desligado, você pode apertar no botão de ligar, aqui, fechado. É bom você zerar ele aqui no amarelinho. E você mede puxando aqui. Mas você nem precisa do botão de ligar, porque só puxando aqui, ele já liga automaticamente. Sobre a resistência dele, ele não aparenta ser muito resistente, eu também não andei derrubando nada. Mas, pelo natureza material em si, você tem que tomar cuidado redobrado. E a bateria que ele usa, é uma que veio nele, abrindo aqui o compartimento aqui na frente. Deixa eu ver que modelo é essa. Uma LR44. Provavelmente, em qualquer relogio, vai ter uma dessa aqui, para a substituição. Mas, acredito que ela vai durar bastante, já que, enquanto ele não está sendo utilizado, Ele se desliga automaticamente, então, e o tempo de uso costuma ser muito pequeno. Acredito que isso aqui vai durar meses, até anos. Então, sobre esse compartimento, é isso. Espero que tenham gostado, e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.